O caso aconteceu no bairro do Coqueiro, em Ananideua. A forma como o feto de quatro meses foi encontrado emocionou a polícia. Edna Coutinho Rabelo, 18 anos, saía de um hospital quando foi conduzida à seccional da Cidade Nova. Ela é acusada de ter provocado o próprio aborto e em seguida enterrado o feto dentro de uma caixa de gordura. Estas imagens feitas pela polícia mostram os fundos da casa da acusada onde o feto foi encontrado. Os policiais precisaram cavar o chão para poder encontrar o corpo que estava em uma vasilha de manteiga encoberta de um saco plástico. Tem uma caixa de gordura, foi encontrado um cordão umbilical. Em outra areia lá foi encontrado algum resto de sangue, roupa suja de sangue, né? Mas infelizmente o feto não encontramos. Para minha surpresa, nós encontramos o feto onde eu tinha revirado ontem. Já dentro de uma vasilha, você pode ver as imagens aí, dentro de uma vasilha de margarina, dentro de um saco. O feto é um menino e seria o segundo filho de Edna. A acusada chorava muito na delegacia e com exclusividade conversou com a nossa equipe. Ela diz que enquanto sofria dor de cólica, desmaiou e ao acordar não lembrava de mais nada. Eu estava com muita dor, eu estava gritando, aí eu, mãe, eu estou sangrando, eu desmaiei e depois eu não vi mais nada. Você enterrou essa criança? Você enterrou a criança? Não. E quem foi que enterrou a criança? Eu não sei, depois eu fui para o hospital. Você não viu mais nada quando desmaiou? Não vi mais nada. O pai da criança, um adolescente de 17 anos, esteve na delegacia e não sabia dizer por que a namorada fez o aborto. O corpo foi removido pelo IMEG. A polícia civil informou que Edna responderá por dois crimes, aborto e ocultação de cadáver. A acusada poderá ficar presa por até seis anos.